Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e faço o convite para você ficar até o final para ver nosso bolo prontinho e convido a você que não está inscrito no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês, mas vamos ouvir para não demorar, e agora o bico é 1M da Wilton, a cor será branco, vamos fazer rosetas nesse bolo, tá pessoal, então será um bolo todo de rosetas, e aqui serão rosetas grandonas que eu irei fazer aqui na lateral, ó, e assim vou fazer toda a minha lateral, depois eu venho fazendo acabamento aqui, tá pessoal, que as rosetas são redondas, né, então acaba ficando esse espacinho ali faz sucesso mesmo, ó, pequenas pitanguinhas com bico 1M aqui ó, a gente já continua na parte de cima, fazendo as rosetas, fazendo as rosetas, ó, pode ser pitanga, quem quer aproveitar fazer um torcidinho também com outro bico menor, só para preencher aqui ó, sim, e agora a gente continua com ele aqui na parte de cima, ó, sem rosetas com bico 1M, também na parte de cima do nosso bolo, agora eu vou fazer lá, vai ser um bolo todo de rosetas, a gente continua, agora as nossas rosetas estão indo para lá, ó, ficou com um pouquinho de ar, isso, e agora elas dão continuidade para lá, ó, assim, mais rosetas aqui ó, só com o meu braço é curtinho, e eu não alcanço, aí para fazer o trabalho, né, ó, e aqui a gente continua, assim, aqui ó, e agora vamos aos detalhes do nosso bolo todo de rosetas. no meio, aqui no nosso bolo, ó, sim, dá um charme aqui nesse bolo de rosetas, ó, aqui eu estou fechando esse quadro aqui ó, assim, e aqui a gente vai também, ó, aqui, 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 deixa eu ver onde eu vou por mais, certo, a gente vai, eu vou olhando o que eu vou fazendo, deixa eu ver se eu vou, é, vou pitangando aqui, depois eu já vou vendo o que eu vou fazendo aqui ó, vou fazer uma aqui, outra aqui, outra aqui, aqui na base, aqui na base, aqui eu vou fazer mais uma aqui, uma aqui, aqui, sim, e aqui eu vou fazer o mesmo processo, aqui eu coloco em cima, eu venho e coloco embaixo, aqui como é menorzinho, deixa eu ajeitar aqui nessas pontinhas aqui ó, que não se encaixa aqui, isso. vamos ver aqui a verde musgo da iceberg, e vamos às folhagens, ó, bem pequenininha também, eu vou fazer, ó, apertando e puxando, deixar o bolo delicado, bom, Vamos lá. As outras folhas também, fazer folhas aqui por tudo. Em todas, a gente faz uma folhagem. Olha, pessoal, eu acho que eu vou deixar assim o nosso bolo. Alguma bolinha aqui, ó. Bolo muito simples, mas muito delicado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que deixaram o seu joinha para ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.